Oi gente, tá tudo bem aí? A criadinha cegou com mais um replante pra fazer. Na verdade, não é replante. É uma jardineira que ficou lá atrás, lá na frente da... Onde bate muito sol, lá na veranda da frente. E o sol, o fato de eu não poder cuidar dela porque ela estava longe de mim, causou assim uns estragos aqui. Então, hoje nós vamos consertar isso juntos. Eu quero mostrar pra vocês um sédum bem estressado, como é que ele fica. Lindo de morrer. E eu vou desmontar essa jardineira aqui pra poder cuidar, tá bom? E vocês vão vir comigo. Olha, eu vou mostrar agora o estado do que tá a jardineira, né? Vocês estão vendo? Olha que tristeza. Tá desolador, né? Essa daqui é uma tão linda, maravilhosa, que acho que apanhou uma praguinha aqui. Tá toda verruguenta, parece ser lepra. Eu vou decapitar ela pra ver se ela brota bonitinha. E vou separar aqui as folhinhas. Cada plantinha que tá aí dentro eu vou separar. Pra depois dar uma mexida nesse substrato, ver como é que ele tá. Você precisa de pôr mais um pouquinho. Enfim, né, gente? Cuidar. Quem tem planta tem que cuidar. Eu sempre falo isso pra vocês, né? O certo era eu cortar, fazer essa decapitação com fio de nylon. Mas, eu não tenho força, sabe, gente? Eu tenho muito pouca força na mão por causa das artroses. Então, a gente faz como... consegue, né? Ai, ai, não consegui. Essa ponta aqui dela, tá vendo? Tá muito feia, gente. Acho que é sol, pegou queimadura. Não sei. Não tá legal. E a gente vai tirar daqui. Porque aqui pode ser que dê mudinhas, né? Mudinhas boas. Vou tirar uma folhinha pra pôr ali, pra ver se sai filhinho. Mas, essa aqui, gente, é aquela. Bem cor de vinho mesmo. Maravilhosa. Aliás, eu plantei uma resma aqui de plantinha cor de vinho. Essa aqui, olha, vocês podem nem acreditar. Mas, é aquela... Peludinha, sabe? Que é red, paixão, uma coisa assim. Paixão vermelha. Ela é enorme, as rosetas. E tá nesse estado aqui, né? Se vê que faltou, cuidadinho. Então, a gente vai cuidar agora. Vamos ver se as coisas vão correr pro bem, né? Pra elas ficarem bem também. Eu vou ter que tirar esse tronquinho daqui, provavelmente. Ou não, né? Olha uma que tá linda aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Elas ficam muito estressadinhas no sol, lá fora, no frio. Mas, depois, se você coloca na sombra de uma árvore, assim, elas não morrem. Essas aqui, que eu vou mostrar, ó. Que é uma espécie de forrageira, tá vendo? É um sedunzinho. Mas, ele fica cor de vinho, gente. Quando ele tá estressado, é muito lindo. Então, a gente não pode perder, né? Vamos colocar ali. E durante essa inspeção, a gente tem que ver se tem coxonilha. Porque aqui eu vejo umas coisinhas brancas, ó. Ah, ela já deu uma haste floral ali. Ah, tá bom. Entendi. Aqui, onde eu tô tirando essas folhinhas, a minha esperança é que nasçam folhas novas. Boas, em bom estado, né? Olha que tinha umas coxonilhas nessa folhinha. Então, é assim, quando a planta tá precisando de ajuda, ela fica frágil. E aí, é nesse momento que os bicharocos atacam. Quando ela tá frágilzinha. É, gente, é assim. Nossas menininhas, né? Pronto. Vou mostrar o sedunzinho. Vou tirar ele aqui agora. Vamos ver se eu consigo tirar sem causar danos. Porque eu, vocês sabem, né? Eu tenho uma mãozinha meia pesada. E, às vezes, eu quero tirar devagarinho pra mostrar. E faço as neidas. Eu não quero que o vídeo fique longo pra não chatear. Pra não ser enfadonho. Né? Porque, na verdade, eu tô sempre aqui no mesmo lugar. E o engraçado desse sedunzinho é que essa parte de cima aqui, olha aqui. É como que cristatou. Saiu uma arvorezinha. Gente, olha que coisa mais linda desse mundo. Não adianta perguntar o nome, não sei. Não sei, não faço ideia. Mas é lindo mesmo. Vou por aqui, que esse também vai ter que ser socorrido. Coitadinho, né? Uma folhinha seca ali. Deixa eu tirar com a pinça. Porque as folhinhas são muito unidinhas. E a ceguetinha aqui não enxerga, né? Era uma sujeirinha, um carvão. Pronto. Esse fica. Esse. Vou mostrar pra vocês. Vou tirar também, porque eu vou ter que ver o que se passa com ele, não é? Ele tá todo esquisitinho, todo. Mas tá se recuperando. Porque, olha, se você ver bem, as folhas mais velhas estão com essas manchinhas, né? Mas olha quanta folhinha nova aqui, ó. Então, coitadinho, ele só precisa de um cuidadinho da mãe. Que a mãe vai dar agora. Né? Oxe, a mãe... Tô falando. Já quebrei a ponta aqui. Ah, Cleozinha. Você tem que fazer direitinho. Pro bichinho não sofrer. Mais do que já sofreu, né? Fica aqui, meu lindo. Fica. Eu não sei que planta é essa, gente. Se alguém souber, ó. Vou dar uma dica. Floresta aqui. Se alguém souber, me conta. Eu só sei que é muito linda. Ela tem as folhinhas. Isso é uma crápsula. É que é uma planta normal. E uma planta detonada, elas ficam meio diferentes, né? Mas pronto. Tem importância. O fato dela tá assim, não tira a beleza dela. Que é uma arvoreta. Olha que linda. Eu acho que eu vou fazer um vaso só dessas plantinhas, dessa jardineira. Porque eu não pretendo voltar essa jardineira pro lugar que ela tava. Porque lá eu não consigo cuidar dela como deveria. Enfim. E é assim, né, gente? Gente, a gente gosta das plantinhas. A gente quer cuidar, mas... Fica difícil. Aqui tem umas jades que também estão bem estressadinhas. Olha que linda essa jada. linda, 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 linda. E tem essa outra aqui que tá bonita também. Ó, de jade já dá pra fazer um vasinho. Eu vou tirar essa folha que tá ali meio que comida, porque eu sonhei com lagarta essa noite. Eu tenho muito medo. Eu e minha irmã Beth, a gente morre de medo desse bicho. E vai que pego numa dela, né? Eu não parei de pensar no sonho ainda, gente. Aquilo foi nem sonho, foi pesadelo. Que horror. Esse daqui... Ai! É, eu acho que foi o sol que queimou, viu? Essas manchinhas estranhas aí que elas estão tendo. Olha a cor dessa. Laranjadinha. Como diz a Rebeca, a cor que eu gosto é amarelo, vovó. Ó, um negócio de amarelo. Tá bom. Pronto, vem atracar a minha filha. Agora aqui eu só vou fazer uns cortes aqui. 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 E aqui. E depois aqui. Eu vou verificar cada cabecinha dessas. Se tem coxunilha. Se tá bem, se não tá. E depois eu... Eu mostro pra vocês. Como é que elas estão, tá bem? Essa daqui. Tá vendo? Como é no caminho das outras, amiguinha dela. Né, amiga? Mas eu cheguei a tempo. Existe vida. Enquanto existe vida, existe esperança, amiga. Você não vai pro lixo, não. Por que que você tava assim tão triste? Me diga. Lá fora você tem sol, tem chuva. Tem tudo de bom, minha filha. Não é pra ficar triste. É pra ir pra frente. É, de fato, essa parte aqui tava ruim. Mas essa pode ser replantada. Uma boa. Agora. Deixa eu tirar mais essa Jade daqui. Porque ela é bonitinha. Vocês não tão vendo, né, gente? Eu vou continuar aqui tirando. E depois eu mostro como tá, tá bom? Pessoal, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Aqui nessa aqui. Tá vendo aqui umas raizinhas? Eu já ouvi explicações sobre essas raizinhas. Mas que não é assim totalmente verdade. Então, eu queria falar pra vocês que essas raizinhas é o seguinte. Quando a planta não encontra água suficiente nem no substrato e nem nas folhinhas. Pode ver que as rosetas dessa planta, que ficam enormes, estão tudo pequenininhas. Mas elas começam a emitir raiz aqui no caule na tentativa de apanhar a umidade do ar. E aí elas sobrevivem com isso. Elas vão definhando. Claro, a minha tava definhando. Mas não é que a planta quer fugir do vaso. De uma certa forma até é, né? Que aquele vaso lá não tá tendo água, ela quer ir pra outro. Mas é essa a razão, tá bom? Então, quando você vai fazer o replante, pra planta ficar bonitinha, pode arrancar essas raízes. Não precisa deixar. Você já vai colocar ela num substrato legal. Você vai regar. Então, ela vai ficar bem, né? Olha, essa aqui não tem praga nenhuma, gente. O único problema dela, acho que era mesmo sede, né? Porque a gente pensa que no inverno não pode regar muito, não sei o quê. Eu sou da ideia, eu, que com as minhas plantas, com o meu cultivo, que eu rego elas quando elas estão secas. Não interessa o clima. Se elas estiverem na chuva, é diferente, né? Mas as minhas nunca ficam na chuva. Elas ficam na varanda, pro lado de fora. Só que é raríssimo chover nelas. Então, o que acontece? Aparece umidade no ar, né? Mas água mesmo elas não têm. Então, é eu que tenho que regar elas. Quando eu tô bem, rego todas, sem exceção. E quando eu tô doente, não rego nem eu mesmo. Querida, elas, tadinhas. E assim, vamos indo, né? Cultivando, aprendendo um pouquinho com elas. Elas nos ensinam muito. Por que que eu tô agora com esse trabalhinho de formiguinha aqui? Com a pinça. Tô tirando as folhinhas secas, gente. Porque eu estou apaixonada por essa arvoreta. E eu vou fazer um vaso só dela. Essa planta, ela fica muito linda. Com o sol pleno. Ela é, parece que é de veludo. É como se fosse aquela... Tem uma... Ai, gente. O nomezinho, esqueci. É como se fosse a cetosa. Tem esse espelinho na folha. Só que é cor de vinho. É lindo demais. É uma planta que vale a pena a gente ter na coleção. Vale a pena a gente cuidar. Porque senão, ela se vai, né? E a gente não gosta de nenhuma plantinha que morre. Eu não gosto de plantinha melindrosa. Mas quando eu gosto da planta, eu vou tentando. Eu vou tentando. Até chegar um dia que eu desisto, né? Porque também a gente não tem dinheiro pra gastar desse jeito. Mas esse... Essa aqui é a minha diversão. Vocês estão vendo? Ontem foi sábado. Trabalhei no que eu tinha que trabalhar. Hoje é domingo. Não quero sair de casa. Não tenho vontade de sair de casa. Aí foi só uma coisa. Vou cuidar daquela jardineira. E vou mostrar pro pessoal como é que eu vou fazer isso. Olha, eu só achei um galinho que tinha uma coxonilhazinha. De algodão. Só. Mais nada. Eu já volto pra mostrar pra vocês o que eu fiz com essas plantas que eu tirei daqui. Tá bom? Só um minutinho. Olha, meu povo. Tá aqui a arvoreta. Arranjei um vasinho de barro pra ela. E vamos colocar ela aqui. E um substrato novo, bom, renovado. Depois vamos fazer uma rega muito boa na menina. Olha aqui mais raizinha saindo do tronquinho. Tirar, né? Tem que tirar pra ficar bonita a nossa arvorezinha. Eu tiro, gente. Eu tiro porque eu não vou mais colocar ela no lugar que ela tava, né? Ela vai receber rega regularmente, como as irmãzinhas dela. Então, não precisa dessa raiz aí pra recolher a umidade. Não precisa. Ela tá com uma raiz maravilhosa. Muito linda. E pronto. Olha que legal. Vê? Tudo maravilhoso. Olha que legal. Ela ficou muito bonita nesse vasinho. Vocês não concordam? Muito linda, minha mãe. Ela tinha essa pedra no vaso. Eu vou deixar aqui a pedra. Pra ela ficar bem acompanhada. Gostaram? Ficou bom, né? Então, vamos encerrar esse replante por aqui. E eu não sei se eu despedi antes. Despedi. Ai, o Anjão. Tô esquecida. Vocês me perdoam, tá? Se tiver despedida antes, a gente despede duas vezes e fica por alguma vez que eu não despedi. Agora ela vai tomar uma boa rega e vai ficar num lugarzinho menos, assim, um pouco mais sossegado. Pra ver se ela desenvolve melhor essas rosetas. E eu vou mantendo vocês atualizados, tá bom? E as outras, depois que tiver pronto o que eu vou fazer com elas, eu gravo pra mostrar pra vocês. Se eu gravar, eu fazendo os processos todos, vai demorar muito, né? E ninguém merece, eu tenho. Eu entendo vocês. As pessoas têm muito o que fazer e vivem na correria, não é mesmo? Então, eu vou fazer e mostro depois, tá bom? Um beijinho.